Começa, esquerda 6 sobre alto, longo, 40, direita 6 sobre depressão, 80. Boa sorte. 5, 4, 3, 2, 1, vai. E esquerda 6 sobre alto, longo, 40, direita 6 sobre depressão, 80, esquerda 6 longa sobre alto, e direita 5 sobre alto, e esquerda 5 longa. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Manteira esquerda sobre alto, e direita 5, 40. Manteira direita sobre alto, 120, direita 6 muito longa sobre depressão. E esquerda 4 sobre alto. Manteira esquerda sobre 260, sobre alto, para depressão. E direita 5, abre sobre alto, e salto, 60. Manteira esquerda 6, e direita 5 sobre alto. Manteira esquerda. E esquerda 5 sobre depressão. Manteira esquerda sobre 40, direita 5 longa, fecha para 4 sobre alto, 30. Manteira esquerda. Manteira direita 5 sobre alto, e direita 4 longa. Manteira esquerda. e direita 4 longa, fecha para 2, após troncos, 30. Esquerda 4 sobre alto, e direita 4 sobre salto, e esquerda 4 longa pelo portão, fecha para 2, curva imediata, direita, gancho aberto. Ex équipe usá, e direita 4 longa, e direita 4 longa, e direita 4 longa, 160 sobre lombas, direita 6 sobre alto e lomba novelha. 60 sobre lombas, direita 6 sobre alto e lomba novelha. Esquerda 6, 30 sobre salto e esquerda 2 fecha. E direita 1 sobre alto, abre 50. E direita 1 sobre alto, abre 50. Mantenha a esquerda e direita 6 sobre alto e esquerda 5 sobre alto, cambagem. Mantenha a direita sobre alto e esquerda 4 longas sobre depressão. 60, alto e direita 4 muito longa, fecha para 2 pelos postes, abre 90. Alto e esquerda 5, não cortar. Salto, 60, flat pelo meio sobre grande salto, para lomba. Mantenha a direita sobre 100 sobre alto e portão. Salto, 60, alto e esquerda 4 sobre alto. O lomba fecha bastante para 1 devagar. Abre sobre alto, 60, alto e direita 5 sobre depressão. 150 sobre alto, 150 sobre lombas. Esquerda 4 sobre alto, salto, 40. Direita 5 sobre depressão, abre 50 sobre alto. Direita 5 sobre alto, 150 pela depressão. Esquerda 3 longas, não cortar. Pelos postes, 80. Esquerda 2, cortar e direita 4 sobre alto, abre 80. Direita 5 longas, sobre alto, 50. Direita 5 longas, sobre depressão e salto. Devagar 50, abre esquerda gancho. Direita 5 sobre alto, 100. Direita 4 muito longa, abre, não cortar sobre alto, troncos. Sim, sobre chegada e parada. Muito bem. Muito bem. Fim da etapa. Bom trabalho. Bom trabalho.